É isso, não tem tutorial, não tem explicação, você só vai. Tá vendo? Isso aqui é muito fácil, cara. Talvez fique muito difícil no final, mas... Ih, caralho, parecia um chitãozinho chororó. Ah, eu tô andando em círculos aqui, por acaso? Dá pra fazer esse atalho aqui, ó, os speedrunners, né? Ah, eu vou fazer esse atalho aqui, inclusive. Aqui, eu não sou speedrunner. O quê? O quê? Quem jogou River? Um chitãozinho chororó. Olha, o cachorro. O que ele fala? Ah, não entendi nada. Mano, isso aqui é sacanagem que a minha Perdy Little fez. É, ele tem que agarrar nisso aí. Ah! Ah! Olha isso! Se eu não tô sendo roubado, o que eu tô sendo, então? Ah, cala a boca. Cara, eu acho que essa ponte vai quebrar, abrir a qualquer momento, mano. Ok, tamo safe. Meu Deus. Isso aqui vai cair também? Não! 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 Fio na puta! Que que porra é essa? Ah, mas vai dar pra cair no pássaro. Ou não. Ah, mano, isso é muita trollada, cara. Tinha que ter ficado em cima da pizza. Se ela fosse cair, ela já teria caído. Não vou pegar, não vou pegar, não vou pegar. Ponte, ponte, ponte. Não vai dar a ponte também. Esquece a ponte. Vai ter que ser o avião. Não vai dar o avião também não, tá? A carrolada tá me atrasando, desgraçados! Não, 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 não O QUÊ? Não é possível um negócio desse Ele já não obedece mais meus comandos, cara Mano, para de cair, pelo amor de Deus Cara, ele não vai, ele não obedece mais nada Olha, ele tá desviando sozinho, mano Tô preso num limbo que não me deixa ir pra cima dos bagulho, cara Olha, que jogo, filho, tumba, puta Cala a boca, cara Cala a boca, filha do macu Bora, ataca, ataca, bora, bora botar dentro deles Bora botar dentro deles A defesa Vai, vai, vai Ó, sobrou, olha esse dog Pra dentro, que golaço Nossa, essa foi o golaço, hein Ih, mais um Vai, vai, vai Gente, vem, retranca, parque de bans, parque de bans Protégio, protégio, protégio que eu vou ficar aqui no ataque Não deixa Tira, tira, não Nossa, fizemos lá também Amor, cê que eu nãoemy, tô embora Meu Deus Saiu um dog de cada lado Me puxa aqui, ó Tô quase indo Tô quase indo Aqui, ó Colô, me puxa Puxa, puxa A não ser que a gente pegue um bagulho de one hit kill e eu não morro É, eu como não tô com a vida tão alta, eu posso vir a morrer Porém, eu mato tão rápido que... Caralho, enquanto eu falava eu morri Isso, eu sou sad Carambolas, viu? Ué, agora dá pra entrar dois no mesmo armário? Eu tô do teu lado Que cena maravilhosa Ai, ai, a vingança É um prato que se come frio Vai embora, vai, seu velho Boa, boa, boa Não acertou no cara, como assim? Oxi, double toque Ih, é falta, é minha, é minha, eu vou bater Tinha uma bomba Tá dentro, vambora Vambora, filho de Jesus, apitou, eu tô batendo Ah, que barulho Ah, pelo menos eu dei TP aqui Nossa, eu consegui passar pela mureta que o bordão tava travando Isso, velho Ah, vou dar no cinto Que isso? Isso é o... Meu Deus, isso aí é o novo, isso é o novo Eu não fiz uma manobra olímpica, chat Anti-inimigo no ar Anti-inimigo ativo Ué, é o quê? Ô, 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 Binox Raven, fui roubado? Que porra é essa, mano? Vai tomar no cu Ai, eu dei tiro no cara Eu ouvi ele chegando Eu só revivo, só revivo, cara Eu tô aqui há três horas revivendo Um, aí o outro boi, revivo o outro, outro boi Olha a bagunha Pô, vai no cu esse jogo Olha a bagunha Que pariu, me revive Olha a mesma Tá, consegui fazer Corri, mas consegui fazer Nossa, achei que ele ia me ver Cosa Cosa Caralho, eu estou saindo Vai tomar no... É o problema de falecer Ei, peguei no Hulk e o Sheik Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Vambora Vambora Boa, seu bosta Já tá achando que é fácil aqui Caralho, vai tomar no cu Parece bom Olha, olha, na porta O bicho tá vindo da hora pra trás Corre, corre, corre Não para, não para, não para Não para, seus burros Eu não consigo pôr no enter Sai Sai Ai, suas bolas Ai, suas bolas Mas o Jaguade tá miado e o Deprot também O Jaguade tá miado e o Deprot também O Jaguade tá miado O Jaguade tá miado Eu acabei Eu acabei Eu nasci, eu nasci tomando granada Nossa Mano, mandaram uma granada Me jogaram pra naima Meu Deus, eu tô com a cabeça Vou morrer Rodão, pega isso aqui, ó Tá soltando Ah, não é rodão Meu Deus Caralho, tô maluco Você abriu uma porta mó de boa na minha frente Eu te ofereci um item Eu com a mão esticada Ele me deu uma facada Puxe 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 total Que o telefone padrão do Windows dele tem que tá o certo, né? Nossa, eu desgraçado Oi, disable Aí, meu Deus do céu Caralho, porra Deu disable Ai, ai, colonete Pelo amor de Deus Eu tô meio alto, hein Emput game Emput game Não, piorou, porra Tá de brincadeira Faz o contrário do que você fez Não ri O contrário Não, não é possível Não, não é possível Meu propósito Porra de Deus Cala a boca Vamos embora Vamos embora Ele tá lá rindo É só poluição sonora pra lá, ó É só fazer Nossa 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 Chocou É o voa pra mim Agora o Hayashi é o voo Não sou eu de novo Ah, é você agora, hein, japa Sentir Sentir da voz Sentir da voz Sentir da voz do japa Sentir da voz do japa Ih, ouvi o nome Tô ouvindo, tá correndo aqui pra baixo Verde... Verde... Mugo Verde... Papa Pular pro fundo, mano Mano, foi a maior chacina de todos os tempos Vai pela direita que eu vou pela esquerda Ué, cê não acha que é o certo? Nunca viu filme de terror, cara Cara, como assim? Ah, velho, ele não vê filme de terror, gente Olha, chat Não te deu bem, né? Não te deu bem, eu não Não, burro Tô falando que aqui tem umas estalactites Por quê? Porque vem do teto Tite é teto Tô aqui, eu tô aqui na tua direita Direita Rolando, é você? Não era ele Isso tava andando estranho Mas o que que tá acontecendo? Pô Sou a Body Girls Se você quer ser o meu namorado Rolando. Nada Entendeu Obrigado.